Aí ó, o homem tá plantando a bananeira Aí ó, na rotatória do Calafate aí ó Ele não tem mais condições, meu irmão O Vinho disse que não tem mais condições Jogou toalha Cansado de esperar Pois é O homem plantou uma bananeira na rotatória do Calafate, vai encher Aí ó, o repúdio dos moradores do Calafate aí ó O Vinho do Calafate